Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 24 de maio de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E como vocês podem ver, neste momento existem alarmes aéreos em boa parte da Ucrânia aqui, embora algumas mensagens deem conta que esses alarmes de ataque aéreo já foram desativados nesse momento. Eles teriam sido causados por um navio com míssel cálibre que estaria preparando para lançar, mas aparentemente foi só um exercício e não lançou os mísseis. Além disso, a gente teve a interrupção da ponte da Crimeia hoje cedo, durante a parte da manhã lá na Ucrânia, a ponte da Crimeia foi fechada, segundo os russos, para a execução de exercícios militares, o que é muito estranho. E havia uma grande quantidade de fumaça saindo de um determinado ponto da ponte da Crimeia. Pode ser um gerador de fumaça obscurecendo a ponte? Pode ser. Mas está muito estranho aquilo ali, a gente não sabe exatamente o que aconteceu não. O fato é que a ponte ficou fechada por várias horas, mas já reabriu neste momento a ponte da Crimeia. O navio militar russo Ivan Rurs foi alvejado por drones aquáticos aqui próximo ao estreito de Bósforo, próximo da Turquia. Também está muito estranho essa história, porque vocês sabem, navios militares não podem passar pelo estreito de Bósforo aqui por questão de acordos militares. Mas de alguma forma, esse navio estava saindo do estreito de Bósforo e foi atingido por drones aquáticos ucranianos. Houve mais uma série de ataques ucranianos aqui na retaguarda russa, visando os pontos de acumulação de tropas, com postos de comando e também de munição. Mas ontem foi relativamente um dia mais tranquilo. Inclusive o pessoal aqui da República de Belgorod, aqui de Graivion, a República Popular de Bilhorod, voltaram para a Ucrânia, encerraram a missão deles e voltaram para a Ucrânia. Segundo os russos, foram todos destruídos e coisa e tal, destruíram os caminhões, mataram os soldados e coisa e tal, mas aparentemente não, as perdas, segundo eles, foram mínimas, eles estão todos bem seguros aqui do lado ucraniano e cumpriram a missão deles, que era justamente mostrar para os russos que a linha de frente aqui vai até aqui, vocês têm que proteger toda essa linha de frente aqui. Parece que já teve mais uma incursão aqui próximo à Kursk, olha o que eu falei ontem, que eles iam fazer cada vez incursões cada vez mais altas aqui até chegar aqui em Bryansk, justamente porque o interesse deles é fazer com que os russos tirem tropas aqui da área ocupada da Ucrânia e coloquem aqui para proteger essas áreas russas aqui e com isso facilita o trabalho ucraniano na contra-ofensiva. Isso era muito óbvio que essa era a estratégia ucraniana desde o início nessa entrada aqui, né? E funcionou, os russos estão de fato transferindo tropas para cá, né? O Prigojin ontem deu uma longa entrevista de uma hora e meia quase para uma televisão lá na Rússia em que ele falou um monte de besteira, mas falou um monte de verdades também, né? Muito interessante a posição do Prigojin, dizendo que na verdade a culpa da derrota russa é exclusivamente russa nessa guerra, né? E ele está sim tratando como derrota o que está acontecendo com os russos aqui, né? Não é nenhuma surpresa isso para ninguém Ou seja, ele está dizendo que a Rússia colocou a Ucrânia numa posição excelente se colocou numa posição muito ruim e não tem como caracterizar isso de outra forma que não seja uma derrota A gente vai falar sobre os trechos mais importantes É lógico, é uma conversa de uma hora e meia não daria para a gente falar sobre tudo aqui mas a gente vai falar os trechos mais importantes aqui, né? O Lukashenko apareceu de novo Dessa vez ele pegou um avião e foi até Moscou conversar com o Putin, né? Então, ele deve ter melhorado, está lá em Moscou Mas o motivo dessa viagem pode ser ainda mais preocupante Segundo algumas fontes, está começando uma revolução em Bélarus Com essa possível queda, possível morte do Lukashenko Muita gente começou a se movimentar e a coisa ganhou contornos de golpe em Bélarus Será que vai sair isso mesmo? Por enquanto, a gente não tem evidência de nada Mas só de mensagens dizendo isso Ontem, o Putin também fez mais uma palhaçada na televisão russa Ele foi com um historiador que mostrou para ele um mapa do século XVII Que, segundo o historiador, mostrava que a Ucrânia não existia E foi muito constrangedor Porque até pela televisão dava para ver o nome Ucrânia no mapa ali É aquele negócio, né? A qualidade da propaganda russa está cada vez pior, né? E havia gente que dizia que não que os russos são muito bons em propaganda A propaganda russa só caiu mesmo na cabeça de algumas pessoas aqui no Brasil Com o cérebro mais fraco, pelo visto, né? Tanto na direita quanto na esquerda Impressionante isso, né? E o Lula, lógico Evidente que o Lula ia cair nessa Mas fora essas pessoas, ninguém comprou essa propaganda russa idiota, né? E por falar no idiota do Lula, né? O ladrão corrupto que dirige o Brasil O idiota falou mais uma besteira Dizendo que está pronto para ir para a Ucrânia Quando Zelensky quiser a paz Caramba, Lula O Zelensky quer a paz O Zelensky é a pessoa que está lutando pela paz na região Se você não percebeu ainda É você que não quer a paz Você que quer ceder território da Ucrânia para a Rússia É um idiota completo esse cara Essa notícia Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Yuri Kirihata e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo Por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui foi o que aconteceu hoje cedo na ponte da Crimeia Tudo parado A ponte fechada Engarrafamento, evidentemente Porque o pessoal não pode passar E alguma coisa pegando fogo aqui Não dá para saber exatamente A Rússia diz que foram exercícios militares Mas coisa estranha, né? Um exercício militar Isso aqui parece ser Pode ser um veículo Uma cortina de fumaça Que eles fazem para ocultar esse tipo de coisa Mas a verdade é que a cortina de fumaça Servia na Segunda Grande Guerra Quando os bombardeios eram feitos visualmente Hoje em dia, que é tudo por GPS Não sei se tem muita necessidade Se faz muita diferença Essa coisa de cortina de fumaça aqui E um só, né? A outra hipótese é que seja um incêndio mesmo Está vendo aqui? Formou uma nuvem aqui Dá para ver aqui Tem alguma coisa realmente soltando fumaça aqui, né? Mas é difícil ver exatamente o que é aqui É estranho, né? Não dá para ver se algum carro pegou fogo No caso seria um trem, tá? Porque está justamente na linha do trem Que está essa fumaça saindo aí, né? Então realmente o pessoal fez a geolocalização Aqui de onde é que está essa fumaça Isso está acontecendo aqui Neste ponto aqui da ponte da Crimeia Esse ponto aqui ainda é, na verdade A ponte ainda é sobre região sólida Sobre terra Aqui ela atravessa um trechinho de mar Aqui pequeno Mas a parte principal dela é essa daqui Aqui que é a parte mais funda Por onde passam os navios e coisa e tal Onde tem aqueles arcos, né? Fica aqui Então é uma região meio estranha isso daqui Não dá para entender Será que... Enfim, muito estranho esse episódio lá na Crimeia De qualquer forma Já liberaram a ponte da Crimeia Ela já está funcionando de novo Não deu para... Não sabemos exatamente o que houve Se havia alguma ameaça dos ucranianos Atingirem a ponte Ou se, enfim Se pegou alguma coisa, pegou fogo ali Agora, outra coisa foi o navio Ivan Rurs Que é um navio de monitoração da frota russa Um navio militar Esse naviozinho aqui Ele, segundo essas mensagens de Telegram Aqui parece que ele foi atingido Por drones navais Na região aqui próximo Ao Estreito de Bósforo Aqui em Istambul Isso é muito curioso Porque, primeiro O que esse navio estava fazendo aqui? Porque ele não pode passar pelo Estreito de Bósforo O Estreito de Bósforo tem Um acordo militar de muito tempo Que em épocas de guerra Não pode ser usado por navios militares Então ele não pode passar por ali Mas ele está próximo desse estreito Talvez indo para lá Ou vindo de lá Muito estranho E o mais impressionante Se foi a Ucrânia que fez isso Olha, isso aqui é bem longe Aqui da costa ucraniana Se foi ela que fez isso Indica que ela tem drones Agora com alcance muito maior Do que aqueles que ela tinha usado Aqui para atingir Cevastopol Aqui na Crimeia Então uma informação Sem dúvida alguma Significativa Vamos ver se confirma Exatamente o que houve aqui Com esse navio Dizem os russos Que não teve problema Que os marinheiros Repeliram o ataque E o navio não foi danificado Mas é lógico Os russos falando isso O mais provável é que sim Houve danos no navio Bom, tivemos mais vários ataques Aqui Esse daqui foi uma explosão Em Berdyansk Berdyansk é aqui Essa região Uma região que é muito usada Pelos russos Para Logística Para manter Transferir tropas Principalmente aqui De Tokimak Melitopol E coisa e tal Estava sendo muito usada Inclusive para transferir tropas Para Barmut Para reforçar Barmut E provavelmente foi usado também Para levar tropas aqui Para a região de Belgorod Para reforçar Belgorod Para reforçar Kursk E também para reforçar Berdyansk Tudo isso vai precisar de reforço agora Enfim Mais uma preocupação deles aí Mais um ataque ucraniano A retaguarda russa Aqui também foi Isso daqui foi em Barmut Alguns vídeos da unidade terra Que está operando na região de Barmut E que estavam justamente Atingindo os depósitos de munição russos Ali em Barmut A situação em Barmut Depois da conquista da cidade Pelos russos Meio que estacionou Os russos não têm Avançado mais aqui E embora que Repara que os ucranianos Eles deixam claro que Essa parte aqui Ainda está na mão dos ucranianos Então em tese Os russos não tomaram 100% da cidade Ainda tem um trechinho aqui Uma ruazinha aqui Que está de fora Inclusive está sendo bombardeada Pelos russos aqui Mas enquanto isso Os ucranianos estão aproveitando Para justamente Bombardear os russos Que estão tentando se organizar Aqui na cidade De qualquer forma Parece que acalmou um pouco Aqui a região Inclusive a contra-ofensiva ucraniana Isso que eu não entendi Seria o momento dos ucranianos Avançarem mais aqui Talvez os reforços Que os russos mandaram Para cá De fato Impediram um avanço maior Ou então A gente não está tendo As informações Dessa região aqui É uma possibilidade também Mas bom Ontem também Se resolveu A questão lá De Belgorod Da incursão em Belgorod Vamos entender O que aconteceu Lógico Do ponto de vista russo Como é que é o nome? O Konashenkovi Que é o porta-voz Do exército russo Falou que Não Que nós destruímos Todos os guerrilheiros Todos os terroristas Eles chamam de terroristas Que invadiram Belgorod Foram todos mortos E os carros de combate Foram todos destruídos E os poucos Que sobraram Saíram correndo E coisa Aquela coisa Para tentar dar uma satisfação Para o povo russo Mas a verdade Não parece ser essa Não Então primeiro Que ainda divulgaram Ontem Os próprios Soldados Lá Das legiões De liberdade Para a Rússia E corpo Voluntário Russo Que são as duas facções De russos Contra O Putin Ambos Divulgaram Imagens Dele saindo Ele saindo Voluntariamente Lá de Belgorod Então Não foram destruídos De toda forma Aí O que aconteceu O exército russo Mostrou algumas imagens Ontem Para dizer que tinha destruído Tudo Uma das imagens Eram corpos De vários soldados Russos Vários soldados Dessas supostas Legiões russas Soldados Contra o Putin Que teriam sido todos mortos Um monte de soldado morto Eu já falei sobre isso Ontem Essa foto É totalmente falsa Até porque O tipo de De camuflagem Do uniforme Não bate E os uniformes Não estão com a bandana Amarela Teve gente Que chegou a dizer Que a imagem Era gerada Pelo chat GPT Por alguma Inteligência artificial Equivalente Eu não sei Não é difícil Para os russos Conseguir foto De um monte De soldado morto Porque a verdade É que estamos Numa guerra Então tem um monte De foto De soldado morto Por aí Poderiam ter pego Uma foto De outro lugar E botado ali Mas enfim Não sei O fato é A foto é falsa E aí também Botaram essas fotos Aqui Mostraram como Todos os carros Os blindados Usados pelas forças Contrárias a Putin Foram destruídas E coisa e tal E aí o rapaz Aqui começa a fazer O Jack House Começa a fazer Uma avaliação De como é que Pô, como é que pode Um jipe de combate Que o pneu Não tem nenhum Cascalho grudado Nele Limpinho Impressionante O outro aqui Bateu aqui na trincheira E não levantou a terra E coisa e tal E daí A conclusão Que ele chega Aqui no final das contas Que essas fotos Foram totalmente armadas Que esses carros Provavelmente Ou é veículos Que foram capturados Na Ucrânia Em algum outro lugar Porque pode ter capturado Certamente Os russos capturaram Alguns veículos Ucranianos Lá na guerra da Ucrânia Em Barmut Em Siverodonets E coisa e tal Pegaram esses veículos E usaram Pra montar Esse negócio aqui Pra fazer Esse showzinho Pra dizer que tinham destruído Todos os invasores E coisa e tal Fizeram showzinho aqui Mas o pessoal Tá apontando Que olha Tá estranho Tem uma outra foto Que aparece em outros carros Também Aí os carros Sem assento Sem volante Aí você fala Peraí Como é que os rebeldes Entraram Na Rússia Invadiram O Belgorod Com carro Sem assento E sem volante Não faz sentido isso Ou seja Provavelmente Os russos Pegaram destroços De outras guerras Que eles já tinham Limpado Já tinham tirado Estofado Volante De repente Usa pra outra coisa Já tinham tirado Botaram a carcaça Ali pra dizer Que foi a carcaça Atingida E destruída Ali Ou seja Como sempre Como é o padrão Os russos mentindo Aqui Tá o pessoal Da Esse vídeo aqui É o pessoal Da legião Liberdade pra Rússia E o RDK Que é o corpo Voluntário russo Mostrando que Eles saíram lá Da Rússia Com todos os veículos Que eles entraram E mais alguns Então teve mais alguns Que eles capturaram lá Que eles trouxeram De troféu Para a Ucrânia Mas não perderam Nenhum veículo Segundo eles Só teve perdas mínimas E eles mostraram Que todos os blindados Voltaram pra Ucrânia Conforme eles estão Dizendo aqui Mas o mais engraçado É isso daqui É que os próprios russos Começaram a perceber O problema Por quê? Não sei se vocês lembram Mas no início do ano Teve uma aventura Similar a essa Dessa invasão Aqui de Belgorod Aqui em Bryansk Esses mesmos O Corpo Voluntário Russo E a Legião Liberdade Da Rússia Fizeram uma invasão Aqui Entraram em várias Cidadezinhas Aqui em Bryansk Aqui no norte Coisa e tal Tacaram terror Mataram os guardas De fronteira Entraram na cidade Coisa e tal E depois saíram de lá E naquela ocasião Também O governo russo Falou Não, nós matamos todos Destruímos todos Não sobrou ninguém Nenhum deles sobreviveu Aí Aqui está o cara russo Num Telegram russo Falou Olha só Alguém notou que As faces que estavam envolvidas Nos ataques de Bryansk E Belgorod Eram as mesmas Ou seja Eram as mesmas faces Que estavam envolvidas Nos ataques de Bryansk E Belgorod Pois é Então quer dizer Que da última vez Que eles invadiram Eles não foram liquidados Como disseram Os reportes Os relatórios Do governo russo Que coisa interessante Ou seja O pessoal está percebendo Que esse negócio Essa história De que destruíram Os rebeldes todos É só propaganda russa Mais uma vez E aqui A outra coisa Que chega a ser Constrangedora Olha só Esse cara aqui É o general Lapin É um general De quatro estrelas E ele foi mandado Pelo Putin Para a região Está vendo Com soldados Justamente para Conter Essa invasão E coisa e tal E aí está um general Ali na rua Com soldado Andando na frente Que coisa Que teatro Mais patético Quando que uma operação Desse tipo Ia ter um general Meia dúzia de soldado Cara Era para ter um sargento Ali no máximo Um tenente talvez Um general De quatro estrelas Enfim E ainda Ele fazendo aqui Sinal Para Isso aqui é um general Fazendo um sinal De trânsito Para os Para os tanques E coisa e tal Ordenando o pessoal Ali para passar Cara Que coisa Os russos já foram melhor Em propaganda Não é possível Que eles estão decaindo Dá para ver que é um teatro Entendeu Eles estão querendo dizer Que não Olha só Sufocamos Sufocamos Destruímos Todos os rebeldes E coisa e tal Destruíram nada Os caras entraram Fizeram o que quiseram E depois foram embora Tranquilos Sem problema nenhum Sem perder nada E eles falam aqui Num outro comunicado Que esse foi a primeira operação Da legião No território da Rússia E que o escopo de ações Vai aumentar no futuro E que Esperem outras batalhas Em Belgorod E também em Bryansk E Kursk Ou seja Foi um sucesso Essa operação Justamente por quê? Porque o objetivo Era colocar tropas Ali na região E não parou aqui não Ainda teve mais Um monte de Explosões Reportadas Essa noite Lá em Bilhorod Não dá para saber Se eram Os ucranianos Com drones Ou se eram Os russos Fazendo alguma coisa Tentando retomar Algum território Mas ainda teve Confusão Em Bilhorod Essa noite E Aqui olha só A conta chamada Bryansk People's Republic Ou seja República Popular De Bryansk Bryansk Vocês sabem É essa área aqui no norte Que é Bryansk Essa cidade Da mesma forma É a mesma situação Você tem aqui Belgorod A capital Do Oblast É a cidade de Belgorod E tem todo o Oblast De Belgorod Depois tem Kursk E a cidade de Kursk Fica aqui E o Oblast E mais em cima Bryansk Que é essa região aqui Então o pessoal Aqui da República Popular De Bryansk Está falando Que nós estamos Observando As suas jornadas Em direção A libertação E isso está nos inspirando A fazer também A nos separar Dos ocupantes Russos E coisa e tal Olha o que eu falei É claro que vai ter isso E em Kursk Já teve Essa aqui É uma imagem De guerrilheiros Desses grupos Também Tomando O vilarejo De Gogolevka Em Kursk Gogolevka Fica Aqui Kursk Fica aqui Perto de Sudja Aqui Gogolevka Está aqui A cidadezinha Que eles teriam Entrado aqui Sudja Fica logo aqui É uma cidade Um pouquinho maior Aí você vê Que de novo Foram Forças rebeldes Entraram lá Tiraram a foto E não ficaram muito tempo Não Já saíram E qual que é o objetivo Dessa história toda É o que eu falei Desde o início Lógico Os ucranianos Não tem interesse Em invadir Belgorod Kursk Nada disso Mas qual que é o interesse Dos ucranianos Eles sabem Que defender Requer muito mais tropa Do que atacar Por que? Quando você ataca Você ataca Num ponto específico Você sabe onde você vai atacar Você vai botar toda a sua força Naquele único ponto Para defender Por outro lado Você tem que distribuir As suas tropas Para uma região grande E os russos Estão nessa posição Os russos estão preparando Para a contra-ofensiva Ucraniana Eles estavam preparando Nessa linha verde Aqui Porque é a linha Que eles imaginavam Os ucranianos fariam A contra-ofensiva E a gente Eu imagino que vai ser Os ucranianos vão fazer A contra-ofensiva Em algum ponto Dessa linha verde Aqui Só que agora O que os ucranianos fizeram? Eles fizeram ataques Por aqui Devem fazer Provavelmente vai ter Mais ataque por aqui Também E com isso Eles colocam Na cabeça dos russos A necessidade de Proteger Toda essa linha aqui Até aqui em cima E os russos Tem poucas tropas Relativamente Tem menos tropas Do que precisariam Para proteger Toda essa área Com eficácia Então essa é a jogada Dos ucranianos Estão convencendo Os russos A botar mais tropas Aqui E veja Por outro lado Os russos não tem alternativa Eles não podem Simplesmente falar Não vou botar Ah esse é truque Dos ucranianos Vou deixar para lá Porque vocês viram O caos que causou Essa invasão em Belgorod Se os caras Quisessem invadir Com um pouco mais De tropa Meu amigo Aí faria uma festa Enorme ali Então de qualquer forma Já foi desviado Já tropas aqui Da Ucrânia Para cá Justamente botaram O general Lapin Lá para coordenar Os ataques E coisa e tal A defesa de Belgorod E coisa e tal Enfim Já tiveram que fazer isso Já deu dor de cabeça Esse era o objetivo E tem um outro aspecto Nessa história também Que o Mike Martin Lembra sempre Que é o seguinte A logística russa É mais complicada Porque a Ucrânia Ela está no centro E a Rússia Está atacando De uma área Mais aberta Repara como é Que é a frente De batalha Ela é Os ucranianos Estão aqui no meio Então o ucraniano Para ele mandar Uma tropa Daqui para cá É rapidinho Para o russo Mandar essa mesma tropa Ela tem que fazer Uma volta enorme Aqui para chegar Do lado de cá E defender Esse lado de cá Então Ou seja Você tendo Essa situação Da linha de frente Isso é muito Mais complicado Para os russos Os russos Acabam tendo Um custo Para fazer Esses deslocamentos Maiores Porque você pode Pensar assim Ah, mas Da mesma forma Que os russos Têm que defender Essas fronteiras Os ucranianos Têm que defender Também E é verdade Mas é mais fácil Para os ucranianos Porque as distâncias São menores Então eles acabam Tendo vantagem Nisso daí também Então Esse foi o objetivo E foi o objetivo Que já Foi atingido Os militares Russos Estão alegando Que a brigada A 74ª Brigada De rifles motorizados Já foi enviada Para lá Já saiu Aqui de Zaporizia Ou seja É isso que os ucranianos Queriam Em última análise Foi um sucesso Essa operação Em Belgorod Agora Uma reunião Uma entrevista Do Prigojin Ontem Para a televisão Russa Chamou muita atenção Foi uma Uma entrevista Longa Foi uma hora e 17 Quase uma hora e meia De entrevista Então é lógico Não vale a pena A gente falar Sobre tudo Aqui Mas ele fala Algumas coisas Bastante curiosas Mesmo Olha só Aqui por exemplo Ele está falando Aqui A denacificação Da Ucrânia Que nós falávamos sobre isso Nós acabamos fazendo Da Ucrânia Uma nação Que é conhecida No mundo inteiro E ucranianos Tal como gregos Durante a prosperidade Da Grécia E os romanos Durante o tempo Dos impérios romanos Ou seja Os ucranianos Ficaram conhecidos No mundo todo Isso é um fenômeno real Isso é uma coisa verdadeira Até o pessoal Lá da Ucrânia Brinca muito isso Que antigamente Você falava Eu sou da Ucrânia Onde? Onde? Ucrânia? Olha que fica isso Nem sabia que existia um país Chamado Ucrânia Hoje em dia Eles falam Não, sou da Ucrânia Ah, de onde? De Herson De Zaporizia De Kiev Todo mundo sabe os nomes Das cidades E coisa e tal E isso dá pra Ucrânia Um soft power muito grande Dá um poder de persuasão Muito grande Ou seja Na verdade Essa ação da Rússia Contra a Ucrânia Ao invés de enfraquecer A Ucrânia Fortaleceu ela Do ponto de vista diplomático Inclusive Os méritos Diplomáticos dela As causas dela Justamente pela independência Do país Aqui Nós legitimizamos a Ucrânia A Ucrânia se tornou um país Que todo mundo conhece Absolutamente em qualquer lugar do mundo E quanto a suposta Denazificação Isso sobre a denazificação E agora a desmilitarização Essa é uma questão dolorosa Pra Rússia Se os ucranianos tinham 500 tanques No início dessa guerra Agora eles tem 5 mil tanques Se eles tinham 20 mil pessoas Capazes de lutar Eles tem agora 400 mil pessoas Acabou ao contrário Do que a gente pretendia Nós militarizamos a Ucrânia E mais do que isso Eles deram todos os motivos Do mundo Pras alianças ocidentais Aceitarem a Ucrânia Olha só Por que a OTAN Não aceitava a Ucrânia antes? Justamente porque Não queria comprar guerra Com a Rússia A Rússia mostrou Que não interessa pra ela Que não bastava isso Que ia brigar do mesmo jeito Então agora Tem motivo pra Ucrânia Entrar pra OTAN Justamente por quê? Porque é mais paz Vai ser uma visão De mundo mais pacífica Com a Ucrânia na OTAN Não só isso Como a Ucrânia já tem Boa parte do esforço Pra transformar As forças armadas No padrão OTAN Já tá sendo feito O pessoal lá já tá sendo treinado Já tá aprendendo a usar Na verdade Dá pra dizer que A Ucrânia sabe usar melhor As armas da OTAN Do que a própria OTAN Porque a verdade é que a OTAN Não usou essas armas ainda Em condição de combate Então realmente O que o Prigodin fala Tem todo sentido A Rússia entrou querendo Denazificar a Ucrânia Que na verdade significaria Deslegitimizar a Ucrânia Dizer que a Ucrânia Não era um país verdadeiro E queria também Desmilitarizar a Ucrânia Acabou obtendo Exatamente o contrário E não foi só isso Eu posso acrescentar O que o Prigodin falou aqui O fato de que O objetivo da Rússia Era justamente Submeter a Europa Que a Europa aceitasse Que depende do gás russo E aceitasse as ações russas E isso não aconteceu E também queria Acabar com a OTAN O que também não aconteceu Ele fortaleceu a OTAN Ou seja Mostra o quão burra O quão idiota Foi a decisão do Putin De iniciar essa guerra Não é à toa Que tanta gente duvidou De que ele fosse fazer isso E aqui Ele fala aqui Ele diz que a Rússia Vai provavelmente Ser empurrada de volta As bordas de 2014 Perdendo a guerra Ele falou abertamente Isso na entrevista A Rússia Provavelmente vai perder a guerra E vai ser forçada Para as fronteiras A Ucrânia Está recebendo foguetes Eles estão preparando tropas Eles têm tanques Leopard Eles têm boa liderança Eles vão tentar Contra-atacar É muito provável Que esse contra-ataque Terá sucesso Em alguns lugares E eles vão tentar Restaurar As bordas de 2014 E isso pode acontecer Muito facilmente Eles vão atacar a Crimeia Eles vão tentar Atingir a ponte da Crimeia Cortar Rotas de suprimento Enfim Tem uma grande chance De isso não acabar bem Para nós Temos que preparar Para essa guerra pesada Ou seja A visão do cara É perfeita Nisso daqui Falou um monte de besteira também Falou um monte de coisa Sobre De outro lado Contra a Ucrânia Mas nesse ponto Ele falou absurdamente certo E outra coisa Que ele falou Nessa entrevista Ele recrutou 50 mil condenados 50 mil prisioneiros Dos quais 10 mil morreram Em Barmut Eles perderam Outros 10 mil Em outros lugares E também Não, desculpa Perderam em Barmut Também outros 10 mil Contratados Que seriam voluntários Então 20 mil perdidos E tem 20 mil Seriamente feridos Ou seja Ele admitiu Que as perdas Excederam Tudo que foi sofrido No Afeganistão E isso daqui Repara É o que ele está falando Que seriam 40 mil Entre mortos E feridos Irrecuperáveis 40 mil no total Ali em Barmut Se ele está falando isso É porque é muito mais Do que isso Provavelmente Somando o grupo Wagner E o exército russo Ali em Barmut Fica muito perto Da estimativa americana De que os russos Perderam 100 mil soldados Só ali em Barmut Entre mortos E feridos Aqui está o pessoal Fazendo justamente Essa análise Do que o Prigojim Falou E no momento Do cerco a Barmut Quando começou O cerco a Barmut Havia 35 mil soldados Do grupo Wagner E para todo o tempo Da operação especial militar Que é a guerra na Ucrânia 50 mil pessoas Foram recrutadas Entre prisioneiros 20% deles 10 mil Foram mortos Em batalhas Outros 10 mil Guerrilheiros Também morreram Ali Ou seja Para referência Nos 10 anos Da guerra Do Afeganistão De 79 Até 89 O exército soviético Perdeu 15 mil homens E lembra Lá naquela época Havia uma abundância Maior de pessoas A Rússia Nesse momento Está vivendo Uma crise demográfica Ela está diminuindo De tamanho Então Naquela época O exército soviético Lembra Incluía pessoas Da Ucrânia Incluía De Bélaros Incluía De um monte de gente Que agora não faz parte Mais do exército soviético Hoje O exército soviético É só a Rússia Então é menos gente E com uma crise demográfica E eles estão perdendo Mais gente Do que em todos Todos os 10 anos Da guerra Do Afeganistão E o cara concluiu Justamente como Preparando um golpe Contra o Putin Porque ele está falando Olha só Quem decidiu essa guerra Quem resolveu entrar nessa guerra Fez merda A gente perdeu tudo Todos os objetivos Que eram pretendidos Pelo Putin Deram errado Enfim Dá essa impressão E olha só Esse outro blog Eu falo aqui Sobre o resultado da guerra Tem uma coisa interessante aqui O exército Recentemente Depois de alguns eventos Controversos Que ainda não ficaram públicos Ainda não são de conhecimento público Um documento Foi distribuído no exército Dizendo alguma coisa Sobre Pessoal militar Interagindo com representantes De grupos militares privados Ou seja Do Prigogin Lá do grupo Wagner Existem outros grupos privados também Mas o do Prigogin É o maior deles E nesse documento Eles descrevem De forma muito simples Quantas vezes Um soldado ordinário Deve dar um K.U. Quando encontrando Um mercenário E o que é um K.U.? O pessoal explica aqui Que é um Kalashnikov Undershot Ou seja Um tiro de advertência E caso a outra parte Esteja adotando Uma postura Agressiva Contra você A ordem É você dar um tiro De advertência Antes de dar um tiro Na pessoa Antes de matar A pessoa diretamente E o que ele está falando É que está dizendo Quantas vezes Tem que dar um tiro De advertência Antes de dar tiro No mercenário E é uma coisa curiosa Porque em tese Eles estão do mesmo lado Eles são do lado da Rússia Tanto o exército russo Quanto o grupo Wagner Lá do Prigogin Agora Ele termina aqui Deus perdoe Se você ficar nervoso Ou se você disser Alguma coisa errada O que ele está dizendo É que Do jeito que estão As coisas ali Falta qualquer coisa Para estourar Uma guerra Entre o grupo Wagner E o exército russo Isso realmente É uma coisa preocupante Para os russos Para os ucranianos É excelente Quanto mais eles lutarem Entre eles lá Se os russos Começarem uma briga Entre eles Ou se o Prigogin Se revoltar E resolver tomar o poder Melhor para os ucranianos No final das contas Bom E outra coisa curiosa É que foram liberados Vários vídeos De prisioneiros de guerra Que foram tomados Nos últimos Nas últimas semanas Então tenha em mente Que esses vídeos aqui Não foram todos de ontem Então tem aqui Uma unidade De 28 russos Que se renderam Para os ucranianos Depois da derrota Lá em Avdivika Eles são da 59ª Brigada De rifle motorizada Infantaria motorizada E a 110ª Brigada Também de assalto Eles se renderam E gravaram um vídeo Acusando o comandante russo De mandarem ele Para a morte certa E coisa e tal O oficial mais sênior Nesse grupo É um capitão Então Esse daqui está A imagem Não dá para ver muito bem Mas o fato é que Está aqui o grupo De prisioneiros russos E não foi o único Tem mais um grupo Grande aqui Capturado pela 3ª Brigada De assalto Ucraniana Então esses caras Aqui foram Capturados São prisioneiros russos Capturados Na região De Barmut Aqui não fala Exatamente De qual De qual unidade Que eles seriam Ah não São convictos Então são do grupo Wagner São prisioneiros Não necessariamente Parece que o exército russo Também está chamando Prisioneiros Também pode ser Portanto Do grupo Wagner Ou do exército russo Um bando de prisioneiros Aqui na linha de frente E tem mais um grupo Aqui que eu não posso mostrar Porque tem alguns Dormindo Estão dormindo Tanto que o cara Acorda ali na hora Mas como eles estão dormindo Dá a impressão De que eles estão mortos O youtube não vai gostar Vai bloquear meu vídeo Eu não posso ver aqui Mas aqui Teve mais 22 Soldados De tropas De elite russas Esses aqui Foram capturados Ontem Então uma grande Quantidade de tropas Capturadas aí Nos últimos dias O Instituto Preciso da Guerra Fala basicamente Sobre a incursão Lá no Oblaste De Belgorod E os russos Mobilizando Aquelas As forças deles Para tirar o pessoal De lá E coisa e tal E a conclusão Que ele chega aqui É basicamente A mesma conclusão Que eu falei O objetivo disso Nunca foi de fato Conquistar o território Foi justamente Forçar Os russos A defender melhor Aquela região Porque para defender Melhor aquela região Eles vão precisar Atirar soldados Da Ucrânia E isso ajuda Não tem mais Grandes coisas aqui Outro ponto Que ele fala aqui É que justamente Houve uma diminuição No ritmo da luta Em Barmut Houve alguns Contra-ataques Limitados Ucranianos Mas Não houve Nenhum avanço Significativo A coisa Deu uma reduzida Ali na região Bom Uma outra boa notícia É que O pessoal Que entrou em Belgorod Conseguiu capturar Um Zetel Um aparelho Aquele aparelho De embaralhamento Eletrônico De guerra eletrônica Que os russos Têm usado Eles conseguiram Capturar Isso daí Trazer para a Ucrânia O que é uma coisa Extremamente positiva Porque os ucranianos Vão poder entregar Isso para os americanos Para eles fazerem Uma engenharia reversa Disso daí Certamente vai ajudar Bastante coisas daqui Agora Tenha em mente Que esse caso aqui Está sendo falado Só por essa pessoa Aqui Em Isso aqui parece ser Turco É Não dá para saber Enfim Não temos certeza Disso daqui não Tá O Lukashenko Foi para Moscou Está em Moscou O que significa Que ele está melhor de saúde Pegou um avião Está descendo as escadas Aqui Coisa e tal E ninguém está lá Nem para receber ele Ele chegou lá Só para conversar Com alguma coisa A situação dele Parece que Complicada Enfim Ele teve muito mal De saúde Vocês sabem Alguns dizem Que ele teve Um ataque cardíaco Outros que ele foi envenenado O fato é que ele Sobreviveu Infelizmente E Só que Nesse negócio Muita gente Lá em Bélaros Começou A se preocupar A botar a cabecinha Para fora Em termos de Quem é que vai suceder O Lukashenko Caso pior aconteça E a gente tem Uma informação De uma entrevista Dada pelo general Polonês Valdemar Eu não vou saber Falar esse nome aqui Skripczak Acho que alguma coisa assim Dizendo que A Polônia Está se preparando Para um golpe Armado em Bélaros Ele deixou claro Que olha só A gente tem que estar Preparado Para suportar As tropas Que irão conduzir Essa operação Contra Lukashenko Ele não disse Que a coisa vai acontecer Agora Disse apenas Que eles estão Preparando Porque já está Tendo muita Movimentação Em Bélaros Para substituir Lukashenko O pessoal já percebeu Que Lukashenko Está fraco Que ele não tem Mais apoio Nenhum E a Rússia Não consegue mais Apoiar ele Como apoiava Há pouco tempo Atrás Simplesmente Porque a Rússia Está totalmente Enterrada Lá na Ucrânia Então Está todo mundo Se preparando Para um golpe Em Bélaros Será que vai acontecer Não dá para saber Bom Isso daqui Foi a outra Piada Da propaganda Russa do dia O Putin Chamou um historiador E teve um programa De televisão Ele entrevistando O cara E o cara mostrando As evidências De que a Ucrânia Não é um país De verdade A Ucrânia Nunca existiu E coisa e tal Detalhe A Ucrânia Foi de onde surgiu A Rússia Quem fundou A Moscovia Que era O grão-ducado De Moscovia Foi O rei De Kiev Ou seja História Esse pessoal E aí pior Eles botam Esse mapa Enorme E o tal Do maluco Historiador Fala que não tem Ucrânia No mapa No mapa Do século XVII E aí você vê O mapa Aqui Ucrânia País dos Cossacks Como não tem Ucrânia Aí o pessoal Está começando A fazer brincadeira Aqui Não Porque olha só 300 milhões De anos atrás Não tinha Ucrânia 6 mil anos Atrás Não tinha Ucrânia Enfim É uma besteira Completa O fato É que Está escrito Lá Ucrânia No mapa E assim E dá pra ver Pelo vídeo Dá pra ver Que tem Ucrânia Escrito No mapa Os caras Podiam ter Pelo menos Disfarçado Melhor Essa história Deles E o Dmitry Lembra Outra coisa Também Que o Historiador Fala Sobre Quase State Developments Ou seja Desenvolvimentos De quase Estados E toma cuidado Porque ele não Está falando Só sobre Ucrânia Ele está Falando Sobre os Países Bálticos Finlândia Ásia Central E outros Países Que já Foram Parte Do Império Russo Vocês sabem Essa história O Império Russo De fato Chegou a Conquistar Todas Essas áreas Quando Aconteceu A revolução Bolchevique Uma das Pautas Dos comunistas Era justamente A independência Dos vários Países Que tinham Ali Então de fato Criou-se a União Soviética Com esses Países Delimitados Só que Não mudou Nada Porque a União Soviética Continuava Mandando em Tudo No final das Contas Quando ela Caiu Os países Surgiram Então esse É o ponto Que o Putin Fica chateado Ele quer voltar Ao Império Russo Anterior Que era Dono Daquilo Tudo Mas A Ucrânia Já tinha se libertado Do Império Russo No final Da Segunda Grande Guerra Enfim Repara que Essa lógica Que ele está aplicando Para dizer que a Ucrânia Não existe Se aplica também A Lituânia A Letônia A Finlândia E há uma série E há uma série De países Por aí É realmente Muito perigoso Isso Bom O James Hatfield Do Metallica O vocalista Do Metallica Teve na Ucrânia Visitando soldados Feridos No hospital Bacana Dando uma força Para o pessoal Muito bom O Macron Deu uma entrevista Hoje Deixando claro Que a paz Não pode Transformar a situação Num conflito Congelado E é o que a gente Concorda também O Olaf Scholz Fez uma declaração Nesse mesmo sentido E quem Distuou Dessa história Quem falou merda Adivinha quem falou merda É lógico O merda O idiota Do Lula Falando aqui Ah não Que ele vai A Ucrânia Quando Zelensky Quiser a paz Lula O Zelensky Quer a paz Ele está lutando Pela paz A paz Significa tirar os russos Do território ucraniano Por quê? Porque em 2014 Fez exatamente isso Que você está propondo Agora de congelar o conflito De parar a guerra Do jeito que está E isso só fez o quê? O Putin juntar mais armas Para atacar mais adiante Ficou claro Que essa não é a solução Isso não é paz A única paz possível É derrotar os russos E é um absurdo Essa ideia de falar paz Para manter no território Ocupado pelo invasor Não tem lógica nenhuma Mais uma bola fora do Lula Mais um absurdo Falado por ele Realmente É triste Vergonha de ser brasileiro Esse cara falando merda Aí, né? E bom Como diz muito bem O J.R. Guso O Lula continua viajando Porque ele não sabe O que fazer Não sabe governar o Brasil É o que está acontecendo mesmo Agora Uma coisa bacana Para falar para vocês A primeira coisa Eu vou tocar um videozinho Aqui do Alex Silva Com os equipamentos Que o grupo aqui Do Ancapso Eu e os patrocinadores Do canal A gente comprou Para ajudar Os brasileiros Que estão lutando Lá na Ucrânia Os brasileiros E outros soldados Também que estejam Precisando lá Desses itens A gente mandou Um dinheiro para ele Justamente para testar A questão da vaquinha A vaquinha vai sair Tá, gente? Eu estou organizando tudo Mas olha só Eu não vou fazer em Vaquinha.com Não vou fazer em Paypal Em nenhum desses sites Grandes Por quê? Porque todos eles Têm regras Contra apoio militar Então certamente Vai ter gente Querendo Vai ter Rousset Querendo derrubar A nossa vaquinha Então a nossa vaquinha Vai ter que ser Em bitcoin Se você quer ajudar Nessa vaquinha Aprenda a comprar bitcoin Porque vai ser A única forma Se a gente fizer Com cartão de crédito Com depósito bancário E coisa e tal Vamos acabar Sendo bloqueados Pelas Roussetes Então isso é Um problema, né? Mas eu já estou Testando esse negócio De mandar a grana Lá para o Alex O Alex está lá na Ucrânia Ele tem acesso Aos militares Mas ele sabe O que o pessoal Está precisando Então eu vou tocar Um pedacinho Do vídeo dele aqui Boa noite, pessoal Quem está falando Aqui é o Alex Silva O pessoal já me conhece Pelas lives Que eu faço Aqui no meu carro Minha bandeira É da Ucrânia Preta e vermelha Estou mostrando Aqui nesse vídeo Para vocês Hoje no dia 22 de maio De 2023 Agradecendo Mais uma vez O Peter Pela força Muitos equipamentos Que a gente comprou Colete balístico Muito bom Entendeu? Vem com inclusive Essa parte lateral Aqui Que tem uma proteção Balística Muito bom mesmo Camel bag Tem os capacetes Que eu já vou mostrar Ali também Esses protetores Oriculares Se não me engano Esses que se dizem em português São excelentes Também Vem com microfone Como a gente está vendo Aqui Tudo Fechadinho Aí na caixa Abri uma caixinha Aqui para mostrar Show de bola Bacana Vem com microfone Se acopla Aí no rádio Show de bola Negócio muito bom Tem alguns desses Aqui que a gente comprou São coisas boas Pessoal Coisa de primeira linha Primeira qualidade Tem calça boa De primeira qualidade Feito aqui na Ucrânia Também Combat shirt A gente tem Combat shirt Aqui também Tem algumas Comprei nessa Loja aqui Também Bastante coisa Ataca Excelente Os caras fazem Coisa de primeira Qualidade Então tem Outros Pounts Para trás Também Bom Ele mostra Mais os capacetes Mais um monte De coisa Que a gente comprou Lá Isso aí Como eu falei Para vocês É para a gente Testar Essa coisa De mandar o dinheiro Para lá Para ele comprar As coisas Entregar para os militares Ele ficou De me mandar Depois imagens Entregando isso Para os militares Lá E coisa e tal A gente vai Mantendo vocês A parte Sobre isso E quando a gente Começar a nossa Vaquinha Lembra A nossa vaquinha Vai ser para Comprar um carro A gente vai Querer comprar Uma caminhonete Que é para ajudar Os soldados Ucranianos lá Tem vários Youtubers Vários Pessoas que apoiam Ocranianos que tem optado Por esse tipo De apoio Porque é um apoio Relativamente fácil De você comprar E ajuda muito Os soldados Lá É um carro civil Uma caminhonete Que embora Não seja blindada E coisa e tal Ajuda muito Com logística Ajuda muito Num monte de situação Lá Enfim E também Temos aqui As imagens Do protesto Lá em São Paulo Que o pessoal Fez lá em São Paulo Ou seja É muito importante Tanto esse movimento Da vaquinha Do apoio direto Para a Ucrânia Quanto o movimento Dos protestos Aqui no Brasil A favor da Ucrânia É muito importante Justamente Para a gente Demonstrar Que o povo brasileiro Não caiu Nessa lorota Que o Lula caiu Não caiu Na propaganda russa De ficar achando Que é a mesma coisa Não Que a Rússia Ah tem uma guerra Entre duas Dois iguais Não é A Rússia Atacou a Ucrânia Então isso daqui Foi o pessoal Se manifestando Lá em São Paulo Ontem Ontem não Desculpa Domingo Eu só recebi As imagens agora Mas é muito bacana Muita gente lá Um protesto Muito grande O pessoal Fez uma Uma manifestação Uma passeata Com a bandeira Da Ucrânia Lá na Na Pessoal fazendo Aqui Não sei como é Que eu conheço Aqui Não é Bom Tem vários Clipes aqui Interessantes Do pessoal Fazendo a manifestação Lá em São Paulo Parabéns Parabéns A Oxana Ao Gabriel Do Ucrânia Hoje Que fizeram Que organizaram Essa manifestação Lá O Eduardo Jorge Também estava lá Parabéns A todo mundo Que participou Dessa manifestação Eu acho muito importante Esse tipo de coisa Mais adiante Deve ter aqui no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro Eu certamente Vou participar Também E é muito importante A gente manter isso Justamente Para deixar claro Que uma coisa É o governo Do idiota Do Lula Outra coisa É o povo brasileiro Obrigado por assistir O vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere Se tornar Patrocinador Por valores A partir De R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro Abaixo Para saber As condições E vantagens De patrocinar O canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite Nossos sites Indicados na tela Tchau 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 Tchau